E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak. Então, zerou o dia. Oh, yeah, I'm honored. Eu sou muito honrado. Então, vou fazer as coletas diárias. Short and Snappy. Oh, 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 oh. Tem algum evento aqui? Esse aqui? A gente tem peças do Tetris, vamos caçar as peças do Tetris, preciso comprar mais, resolver mais puzzles e dar o máximo de presentes para a minha fene. Oh, tem todas as minhas terceiras andadas. E aí, vamos dar uma segunda andar, vamos dar uma conversada aqui com a... Opa, está tomando bem. Posso entrar? Ah, não posso entrar. E aí, beleza? Beleza, beleza. Mas por que você estava esperando por mim? E aí, vamos lá. Qual que é a fofoca? Ela disse alguma coisa sobre... Só precisa dormir aqui quatro horas, alguma coisa assim. Ah, mano. Me fez perder meu tempo. E essa esteira, eu só trouxe aqui porque, tipo... Eu ganhei em evento. Eu acho que eu já terminei, será que dou uma massagem? Dou uma massagem. Não sei quanto de Xp eu tenho. Já estou no nível 4. Oh, já estou no nível 4. Opa, tem um item. Tem um item. Onde eu posso colocar este item? Esse item não é para ninguém? Really, 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 really. Something so wrong. Ah, não tem desafio. Então, eu vou compartilhar. Vou dar um para você aqui. E um aqui para ver se é... Oh... Vou compartilhar com você. Então, mínimo, pelo menos tem que ter três. Então, eu vou deixar. Aí, os próximos, eu vou começar a compartilhar. Porque compartilhando, eu também ganho as peças especiais. Entendeu? Então, esse jogo é, tipo... Você tem que ser... Você tem que... Compartilhar para você receber mais. Beleza? Então... Boi, boi. Deixa eu ver se eu posso comprar algum presentinho. Mas depois eu só preciso comprar esse aqui. Transparência. Eu só preciso de duzentinho para... Ficar perfeito aqui com a Fanny. Tem algum presente que eu posso comprar? Não. Então, vamos sair. Desc... O que mais? Sepulais. Vou gastar. Vou gastar... Dois desse. Dois de arma. Tá, 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 tá Oi, é, já fiz todos os desafios diários, ah, o que mais? O que que eu faço? Acho que eu vou jogar Pokémon Vou usar a Fanny Acho que eu vou trocar Aí eles consertaram o bug, eu tava travado no jogo Tinha bugado da última vez Aê! Eu vou ponder uma tecida, essa bossa aqui. Já está rodando. Yeah, yeah. Estou tentando instalar a minha espalha? Boa tentativa! Não espere de olhar! Já está rodando. Ela tenta conquistar. Você está tentando destruir meu espelho? Não, você não tem medo de fugir! Como faz para sair daqui? Desgrama. Vou ter que ir por aqui. O cara estava tomando um lanchinho aqui. O cara pedindo um estuque. Já está rodando. Foi mal. Acabei com o seu pão de queijo. Você me estuque. Estou tentando destruir meu espelho? Um bom desafio. Um abraço, por favor. Vamos passar por baixo das cavernas. Um abraço. Ainda não dá. Eu tenho que poupar um level para botar um cara mais forte. Estou tentando destruir meu espelho? Não estou tentando! Ainda está rodando. Ela tenta destruir meu espelho. . Deixa eu dar uma explorada aqui na região. O que tem aqui dentro? . . Eu vou ficar de buenas, os Minions estão matando todo mundo. Ah, faz tempo que eu não pesco. Ah, acho que eu vou dar uma pescada hoje. Eu vou pescar mais uma vez. Tá, 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 tá. Esse peixe deve ser difícil. Eu vou pegar as minhas nuas. Ah, isso é um minhas nuas. Isso é um minhas nuas. Um minhas nuas. Eu vou para aquela ilha lá na frente para matar o boss. Cadê o mapa? Curucos? Eu estou aqui embaixo. Ah mano, eu vou fazer uma viagem para o cão. Aqui não tem nenhum catadix. Não sei como é que eu vou fazer para subir. Olhe para mim, todos. Ah mano. Estou tentando instalar meu espelho? Sim, certo? Um bom desafio. Um pedaço de aplausos, por favor. A câmera entra na nossa estrela. Um pedaço de aplausos. Um pedaço de aplausos. Um pedaço de aplausos. Vou dar uma pescada aqui ó, só dois peças. Vou dar uma pescada. Vou matar o boss. Quando vai vir outro boss, tem dois boss. Não tem outro. Estou cansado de ver essa voadora aí. Quero outro boss. Não dá para aumentar mais? Vamos ver se dá para botar duas dela, ela contra ela mesmo. Vamos ver se dá certo isso aqui. Olha, ela contra ela mesmo. Olha, ela contra ela mesmo. Cara, eu não sei quem está aqui. Estou confuso aqui. Quem é quem? Eu não sei quem é quem. Eu não sei quem é quem. Eu não sei quem é 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 ela é muito apelona vou colocar 26 vou colocar um desse aqui 11, vou colocar um 10 Eu acho que já deu, vou dar uma finalizada aqui, save and exit, tu 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 tu, eu peguei algo aqui, já peguei todos aqui, esse cara com escudo, esse cara da bomba, esse Bomberman, tem outro boss, o Nitai, mas eu não sei onde que tem esse cocô de... Olha só, se eu pegar peixe eu ganho o creme, mas eu ganho bad, acho que hoje eu vou farmar peixe, hoje o dia está para peixe, mas tem que ter o negócio, tipo, para você teleportar, mas para gastar. Caraca, eu espero que gravidez seja o próximo update. Mas, cara, tem cada doente aqui. Oh, Fanny waiting, esse outro é, oh, Fanny lover. E aí, tem tico ganho, hein? E aí, tem tico ganho, hein? Eu vou ter que usar o Memory, o Personnel. Eu não sei qual das duas que precisava preocupar, alguma coisa. Eu tô focando na Fene E na Life Ai que caco Operative Manifestation 6 9 Ok É, eu vou focar na Vou focar na Live Falta pouco Amanhã eu já vou falar esse negócio Vamos ver o que tem de bom Pra comprar Geralmente tem uma promoção legal Ah, tem tantas moedas aqui Pelo amor de Deus O que mais que eu ia fazer? Hum, é Ah, é mesmo Vou dar uma testada na Nova Vou tentar o Hard Hard 3.1 Ah, 4.1 Eu vou testar A outra Cadê a outra Outra Live Ué Eu comprei uma arma nova Pra ela também E aí Ai E aí Ah, Live Tudo de nada Oh, os caras estão brigando O bom defarma é que fora, velho Objetivo completo, pedindo ordens Tem muniça fracassios Olha que ela nem tá no, ela tá no supra-sumo E pronto Nossa, ela tem muita muniça Ah, Life Turbo O bom defarma, cara, tem muita muniça E o especial dessa Life é muito apelão Ela vira um modo fada destruidora É um modo fada rampage Ah, velho Relay Target down Oh, fã Cadê o maldito? Cadê? 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 A Ronda de Aplausos A Ronda de Aplausos A Ronda de Aplausos A câmera está na nossa estrela A Ronda de Aplausos Só fene mesmo pra destruir um mega tanque Volta, eu vou lidar com isso O chefe Objetivo completo A Ronda de Aplausos 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 Minha Life Turbinada Minha Life Turbinada Cadê? 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 Cadê Para onde aефad Onde pra boa está? Pouca de Pinho Objetivo completo, pedindo ordens Eles têm reenforcimento, target abaixo Quero chegar mais perto do chateau Chegou perto É fada mó do car né gente Não era a sua primeira escolha Objetivo completo Grande surpresa E corta Eu tenho certeza que você vai gostar de assistir o jogo E aí gente vocês gostaram da Life Modo Turbo Cara ela tá insano Ah vou dar uma opada nela Cadê, 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 cadê. Cadê, 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 cadê? Oh, 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 oh Que Card? Oh, yeah Quem eu convido? Quem vocês acham a mais gata? Hum Gostei Parece ser gata Se eles também pareceram legais, ela é mais ou menos, eu vou convidar a Haru. Movin! Seja bem-vindo! Deixa eu te visitar. Haru. Haru! Completou a minha área, hein? Olha, ela tem esses... Essa daí é meio grossa. Não gostei da voz dela. Pô, ela só dorme e faz laptop. Excita! Então... Cara, hoje eu vou finalizar o jogo. Geralmente eu faço uma hora de gameplay. Cara, eu tô com uma dor de cabeça ferrada. Então, hoje eu vou dar uma terminada aqui. Com uma legend como eu à sua lado, você deve se sentir bem honrado. Operativa. Eu vou dar uma ocupada um pouco na Fanny Turbinada. Cadê, 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 cadê Fanny? Não, a Life Turbinada. Vamos melhorar, mas... Ah, eu não tenho esse cocô. Ahn... Vamos... Qual o level dela? Eu só notei porque me falta a droga da prata. Pois é, pra um passe precisa de prata. Vamos pra academia aqui. Level 60. Oh, bom! Significativamente significante. Isso! Vamos post Neuronix dela. Especial damage. Coole down. Yes! Oh yeah! Activate Enhança Astra 5.5 Estão Oh yeah Enhança Enhança Ah não deu Não deu Cara, será que eu upo ela para 65 Ou para 69 Gastamos 12 desse Nossa Vou gastar uns 10 desse aqui 22 Yeah Ela já está no level Máximo Aqui das Ela está nos top 5 Ela está com a alma máxima Ah, eu tenho que upar o negócio também Cadê? A logística dela A logística dela Agora está tudo no level Deu Deu Cara, estou ficando sem prata Não dá Vamos lá 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 A logística dela AutoClear Bom é isso, gente Valeu